Você pensa que o Flamengo é time? Flamengo não é time não Time é o Vasco da Gama O Flamengo é seleção, porra! Uma vez, uma vez, uma vez Próximo, mano, GV tem tudo Caça a Deus, eu acho, eu choro Sei que eu hei de ser É o meu, 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 meu maior prazer Pelo, pelo brilhar Seja na terra, seja, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez, uma vez Até morrer Uma vez, uma vez Uma, 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 uma vez Uma, 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 uma vez Flamengo, sempre, sempre, Flamengo Mano, Flamengo, sempre, eu hei de ser É o meu, 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 meu maior prazer Pelo, pelo brilhar Seja, seja na terra Seja, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma, 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 uma Vem, na, uma, 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 umaou atrapa La, uma, uma, uma certeza Vão recolha Rascamente No momento é memória no GB do YouTube Já não sabe, chefe? É nóis que sabe